Olá, minhas amigas e meus amigos do Agro. Hoje é um dia de uma excelente notícia. O IBGE mostrando, comprovando em números, a recuperação da economia brasileira que a gente já sente há alguns meses. 7,7% de crescimento no terceiro trimestre. Isso nunca aconteceu de um trimestre para outro. Na verdade, é a recuperação das perdas, porque o destaque é para a indústria e para o comércio, que ficaram fechados. Fechados porque a propaganda do pânico assustou prefeitos e governadores que acabaram fechando tudo durante um bom tempo. Houve muito prejuízo no comércio e da indústria, mas o agro não parou. Tanto que o agro aparece estável em todas as medidas do IBGE, porque não precisa recuperar o que não perdeu, porque ficou sustentando os fundamentos da economia como setor primário que é. O agro está na base até do bom índice de emprego de outubro, por exemplo, de meses anteriores. Se a gente pegar o ano todo, o agro está disputando com a indústria da construção civil o número de novas carteiras assinadas. Está na base desse superávit recordista de R$ 52 bilhões na balança comercial, que supera o mesmo período do ano passado, quando não havia pandemia, em 22%. Está na base da arrecadação que subiu. A arrecadação de outubro subiu quase 10% em relação ao outubro do ano passado. Pela primeira vez teve superávit nas contas públicas de R$ 3 bilhões. Então, são números muito otimistas, muito favoráveis, e o agro pode se orgulhar que ficou na base disso, porque ficou mantendo a economia num período dificílimo. E ele próprio passou dificuldades e as resolveu. Se adaptou, se renovou, apertou o cinto, enfrentou problema de logística, de mercado e foi em frente com o trabalho. Parabéns. De Brasília, Alexandre Garcia. Parabéns. 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 Parabéns.